Sentado próximo ao fogão a lenha, Sérgio relembra o acidente na última terça-feira. Ele caiu de uma altura de cerca de 3 metros. Eu estava consertando um telhado, caminhando por cima. E uma das madeiras do telhado estava podre. E cedeu, não aguentou com o meu peso e eu desci. Desci de costa, caí em cima de umas ferragens, umas rodas de caminhão que tinham lá. E acabei batendo a costela. Mesmo machucado, Sérgio não procurou ajuda no momento do acidente. Ele preferiu voltar para casa e depois buscar atendimento médico. O pedreiro comenta que chegou no hospital de Xancherê pouco antes das 2 horas da tarde. E somente às 9 horas da noite foi atendido. Foi falado com a menina que fez a triagem. Eu falei que estava com um pouco de zonzeira, estava com muita dor. Ela falou, infelizmente eu não posso passar ninguém na frente, tem que seguir a hora de chamada, de chegada. Aí aguentei, a gente também se compadece da dor dos outros. Eu vi que tinha senhoras com crianças pequenas, pessoas idosas. Eu disse, não é justo, eu também, né? Eu acho que a minha dor eu posso aguentar um pouco. Só não achava que ia demorar tanto a espera para ser chamada. Vários exames foram feitos. Felizmente, nenhuma lesão grave foi diagnosticada. No entanto, a dor ainda é intensa. Por isso, vai recorrer novamente e ajuda a médica. Desta vez, vai procurar um posto de saúde. Mas teme em ter que voltar ao hospital. O descaso que eles têm com a população, com o povo, não é justo. Se os médicos são mal remunerados, isso não é culpa nossa. A gente sabe que é difícil para todo mundo. Só que eu acho que não é justo eles fazerem a população esperar. Depender de um... Padecer de dor, de sofrimento ali, esperando um atendimento e não ser atendido. Porque dá a impressão que eles estão brincando com a gente. E não é. São vidas que estão ali dependendo da saúde. E por que eles não tomam uma providência? Tchau.